Como que você transforma uma boa ideia em algo que é realmente jogável? Em um diálogo, uma cena, um combate? Como é que a gente faz isso? É esse o processo que eu vou falar hoje, aqui na nossa série de vídeos do Despreparado Nunca, onde você aprende a preparar a sua mesa de RPG de acordo com esse livro. A gente vai falar sobre a conceitualização. A gente aprendeu nessa série a criar, ou seja, ser criativos e ter ideias, a escolher, a selecionar as ideias que mais importam e são mais relevantes. E agora a gente vai transformar isso em algo que realmente faz sentido dentro do nosso jogo, ou seja, algo que dá pra jogar. E esse é um processo que geralmente muitas pessoas já vão direto pra ele. Tem a ideia, já seleciona a ideia e já vai, pula pra cá. Você percebe que a gente antes mesmo de transformar em algo jogável, a gente já teve outras etapas que ajudaram a gente nesse processo? Então assiste os outros, né? É importante a gente pensar que a conceitualização é um processo mental, tá? Ele é um processo natural que geralmente quem já mestre há muito tempo desenvolve naturalmente, né? Que é o quê? Você teve aquela ideia de fazer um combate. Aí você começa já a pensar e a matutar. Ah, vai ser o combate com goblins. Ah, mas vai ser onde? Vai ser numa clareira, numa floresta? Ah, vai ter quantos goblins? Por que que os goblins estão ali? De onde eles vão vir? Como é que os jogadores vão chegar nesse lugar? Tudo isso já é um processo natural de conceitualização. A gente só vai estruturar ele melhor pra que ele funcione melhor. E pra você que tá aprendendo a mestrar ou preparar suas mesas, entenda como funciona. Mas é importante lembrar disso, que é uma etapa basicamente mental. A gente vai anotar as coisas do jeito correto depois na documentação, que é o próximo vídeo, é o próximo passo. Mas antes de sair anotando, o que que a gente vai anotar? É importante você desenvolver essa ideia primeiro. Muita gente faz as duas coisas juntas. Nesse processo você pode sim anotar as coisas, apesar de sua etapa mental. Principalmente se você não tiver uma memória muito boa como a minha. Mas a ideia de anotar aqui é só pra você não esquecer. Não é aquela anotação de escrever texto, texto e texto não. É só pensar tipo assim, goblins, ataque, combate, pra você não se perder depois, tá? Até porque a conceitualização é algo que você pode fazer durante a sua rotina diária. Não necessariamente você precisa estar sentado com papel e caneta pra fazer isso. Você pode estar na fila de um banco, por exemplo, e pensando naquela ideia que você selecionou e que você vai fazer na próxima mesa. Você pode estar dirigindo e pensando ali sobre como desenvolver aquele mistério. qual que vai ser a pista, quem que vai ser o vilão e esse tipo de coisa. E aí é interessante, né? Que a gente já escolheu, já teve a ideia e já selecionou ela. Mas toda ideia, pra ela deixar de ser ideia e se tornar algo jogável, ela precisa ter um começo, meio e fim. Isso é meio básico, né? Mas às vezes a gente pula etapas e depois desanda a coisa. Quando a gente tá conceitualizando, a gente tá pegando aquela ideia que é o esqueleto e dando carne a ela, construindo ali. Tá criando um começo, um meio e um fim. E a gente faz isso com perguntas. Então essas perguntas aqui ajudam bastante. E aí você vai pegar cada ideia que você teve e selecionou e vai fazer essas perguntas pra aquela ideia. Como se você estivesse questionando ela. Então, por exemplo, vamos pensar na cena aqui, uma ideia que eu tive, que os personagens estão atrás de um objeto, um item mágico. Uma espada ali, por exemplo. Uma espada mágica senciente. Então a gente começa a fazer a pergunta. O quem? O quem que tá atrás desse objetivo aí? São os personagens? Quem que tá tentando impedir os personagens de conseguir isso? Ah, a gente já pensa num vilão, né? Ah, pode ser, sei lá, uma bruxa. Ou uma organização governamental. Quem que são os NPCs que estão envolvidos? A gente já começa a fazer ali, ter uma ideia, né? O que? A gente começa assim, ó. O que que eles estão procurando? Ah, já sei que é a espada. Tava na ideia, né? Mas o que que vai acontecer pra fazer essa sessão andar? O que que vai acontecer se os personagens não conseguirem pegar a espada? O que que vai acontecer se eles conseguirem? Aí se, sei lá, uma bruxa pegar a espada, o que que vai acontecer? O que que ela pode fazer? E depois a gente vai pro onde, né? Então, onde os personagens vão estar aí no início da sessão? Tão perto da espada? Tão longe? Onde que eles precisam estar quando acabar? Quando eles conseguirem pegar essa espada, né? Onde a sessão vai se passar? Onde os vilões vão estar? Eles vão estar perto, se espreitando ali? Vão estar longe, escondidos ou não? Tem um porquê também, né? As motivações aqui. Então, por que que os jogadores querem essa espada? Ela tá envolvida com a história de algum deles? Por que que o vilão também quer essa espada? Qual que é a motivação dele que faz ele querer? Por que que essa espada, de fato, é importante? E aí temos o como também, né? Então, como que eles vão chegar nesse lugar? Chegar até essa espada? Como que os vilões vão preparar as defesas? Como que a espada funciona? Como que os NPCs ali, depois do que acontecer, depois dos eventos ali, eles vão ser mudados? E como é que você vai ressoar neles, né? E o quando a gente, geralmente, é fácil de responder essa, que é na próxima sessão, né? Você percebe que isso aqui vai ajudar a gente a dar lógica pra aquela ideia que a gente teve? E aí percebe que aqui fica parecendo meio que quase como se fosse um roteiro, aí vai acontecer desse jeito. Mas não necessariamente, tá, pessoal? Porque isso aqui ajuda a gente a ter parâmetros só pra preencher aqui, de forma lógica, a nossa ideia. Mas se os jogadores forem pra outro lugar, tendo em posse desses parâmetros, você consegue habitar a partir daí e ter referência pra saber como agir. Então, o que move a história, o que move o jogo, são conflitos, são oposições, são dificuldades. Você ter motivações claras pra isso só torna o seu jogo mais verossímil. Isso é pra ajudar você a expandir essa ideia e ter mais familiaridade com a coisa, né? E algo que ajuda muito, mas muito mesmo também, é você conferir o apoia-se do canal no Ataque de Oportunidade, que a partir de R$8,00 você recebe conteúdo exclusivo, participa do nosso grupo secreto no Telegram, você recebe os vídeos lá com antecedência. Não é nem o valor de um cachorro quente, né? Mas só se você quiser e puder mesmo, tá? Você pode ajudar o canal também divulgando ele aí, deixando comentários e se inscrevendo. E tudo isso vai ajudar a dar lógica pro seu mundo. E essa lógica, gente, ajuda a gente a estar preparado pra que os jogadores não sigam naquele caminho. Porque o que move a história é conflito. Quem é a oposição? Você tá querendo se atuar só esses problemas. Não é como se fosse um livro que eles precisam seguir exatamente aquilo. Por isso que é preciso de uma lógica por trás. Porque se tem uma lógica por trás, é como se fosse um mecanismo que se os jogadores forem pro outro lado, esse mecanismo, ele reage. Então é importante saber a meta dos jogadores, né? Qual que é a motivação dos personagens? Por que isso é relevante pra eles? A oposição. Quem que é a oposição? Quem são essas pessoas? Por que pegar essa espada, por exemplo, é importante pra eles? E a gente entra também no casting, né? Casting é você selecionar ali, como se fosse num filme ou num teatro, os personagens, né? Então quem são os aliados, né? Os aliados dos personagens, por exemplo. Vai ter aliado? Vai ter NPC? Qual a motivação desses NPCs? Vai ter oposição, né? Os inimigos? Qual que são os aliados deles? Quais recursos eles têm? Você pode pensar em outros NPCs importantes pra colocar ou interessantes pra sua mesa. Talvez nem tenha a ver ali com a história principal, mas eles são interessantes, você queria colocar em locais que isso vai passar, você pensar no cenário também. Isso tudo assim dentro de uma estrutura, né? Tem várias estruturas pra você preparar uma mesa, já fiz aí vídeo do mestre preguiçoso, estruturar sua sessão de jogo pra uma masmorra, um hex crawl, um point crawl, um dungeon crawl, uma exploração de masmorra, pode ser um mistério, pode ser um heist, tem várias formas, né? Mas aqui no livro ele fala, que é a mais básica, principalmente pra quem tá iniciando, que é a estrutura aí de três atos, né? O que é que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão? Fala que a gente aprende isso lá na sétima série, né? Então é preparar a sua sessão como se fosse isso. Na introdução, o que acontece no início? Onde que a história começa? Como que ela começa? Com qual cena? O que que vai movimentar e dar início pra essa história? Vai ser um NPC que chega conversando? Vai ser algo que eles visualizam ali? Como é que isso se conecta diretamente com as motivações do personagem pra que faça ele movimentar? Sabe, isso é muito importante. Uma dica minha aqui, tá? Tá com dúvida? Já fala se ele tem aceitado a missão. Chega assim e fala assim, olha, vocês estão na porta de uma asmorra aí porque vocês aceitaram a missão de um nobre aí pra ir até o local e investigar tal coisa. Pronto. Você poupa toda aquela parte deles falarem, ah, por que que eu deveria pegar essa missão? É lógico, isso só funciona mais no início da campanha, tá? À medida que o jogo vai acontecendo, fica mais difícil fazer isso. E nem é recomendado, né? Porque é legal que os jogadores mesmo levem o jogo pro lugar que eles querem. Mas pra iniciar, esse pode ser um bom começo. Depois você vai pensando numa ação crescente. Não necessariamente a ação de combate, mas o que que vai levando do ponto da introdução até o nosso clímax, né? E esse clímax pode ser um combate, um enfrentamento final. Aquele momento ali que, sei lá, eles podem fazer uma descoberta, uma revelação. Mas antes eu tenho que ir desenvolvendo e ter pedacinhos e pedacinhos, como se fossem pequenas etapas, uma cena aqui, uma localização aqui, uma conversa, um NPC, até chegar lá. Não necessariamente precisa ser linear, tá? Você pode fazer linear se você quiser, estiver iniciando. Mas você pode pensar em vários caminhos possíveis ali, em várias cenas onde eles podem ir. Aqui na ação crescente, geralmente coloca três a quatro cenas. Por sessão já tá suficiente, né? Muitas vezes eles nem vêem isso tudo. E os desfechos é o que acontece depois, né? Quando eles conseguirem ou não conseguirem fazer aquilo, se eles forem pro outro lado. Perceba que a gente não tá anotando isso ainda, tá? Muito comum as pessoas virem aqui e começarem a anotar isso aqui. Não, a ideia não é anotar ainda. É pensar nisso, é ter ideias, é refletir, é ir conversando, né? E conhecimento aqui é poder, gente. Quanto mais você conhecer esses jogadores aqui que eu falei no vídeo passado, a campanha, o sistema e você como mestre, né? Aqueles critérios que eu falei da seleção, melhor você vai pensar em quais cenas se encaixam em cada momento. Você pode usar várias ideias daquelas que você selecionou, tá? Por exemplo, se você sabe que os jogadores preferem combate, gostam muito, você sabe que vai ter que ter ali uma ceninha de combate de vez em quando. Ou se você gosta disso, você coloca ali também. Pensar na campanha. Como é que essa história se encaixa na minha campanha? Quais mecânicas que vão ser usadas? Eu preciso estudar essa mecânica antes ou não? Você tá só pensando ainda. Só mentalmente. E você pode usar toda essa evolução pra cenas individuais, sabe? Em vez de pensar na sessão inteira, pra cada ideia que você teve, você pode desenvolver ela assim, se você quiser. E agora, pessoal, tem os problemas também quando a gente não faz essa conceitualização. Quando a gente já vai direto pra documentar tudo e pronto. Selecionou a ideia e já começa a escrever. Porque eu sei que a tendência de muitas pessoas é começar a pensar e já começar a anotar tudo. Se você acha que vai esquecer, anota coisas pequenas. Mas não anota tudo e documenta tudo bonitinho não, porque a gente vai fazer isso na próxima etapa. Mas quando a gente não faz a conceitualização, o problema disso é que a ideia, ela sozinha não é suficiente. Ela não tem cor. E às vezes, falta lógica na nossa campanha, na nossa mesa. Então, quando a gente deixa de conceitualizar, a gente pode gerar um jogo chato. Uma história que, sem pé, sem cabeça, sem parâmetro. O jogador, se é um mistério, por exemplo, ele não sabe, ele fica com pressão que tá as coisas tão soltas, que independente do que ele fizer vai dar certo ou vai dar errado, o que você tá inventando ali na hora, sabe? Falta parâmetro pra tomar decisão. Ele não sente que a coisa é viva e que tá ali independente do que ele faça. Ou seja, pra além do jogador. Quando a gente pega a ideia e já começa a documentar ela de fato, igual eu tô falando aqui, o problema disso é que a gente demora muito mais na nossa preparação. Porque a ideia ainda não tá desenvolvida. E aí você começa a anotar, escrever, aí você percebe que você pensou em outra coisa, aí tem que apagar tudo e fazer de novo. Ou às vezes, a primeira coisa que vem na nossa cabeça não é a melhor possível. E aí você vai e anota ali e depois você percebe. E assim, como você já anotou, você não quer apagar tudo. E aí você fala assim, ai nossa, vou vai assim mesmo, sabe? E aí não fica tão legal. Então, muito importante você separar, da mesma forma que a gente separou o brainstorming da seleção, separar a conceitualização da documentação que a gente vai fazer no próximo vídeo. Também tem problema quando a gente conceitualiza demais. Só fica pensando ali, desenvolvendo muito essa ideia. Que também é ruim, é preciso ter equilíbrio. Não adianta a gente pensar em mil soluções pra um problema só. Porque independente da gente colocar ali mil caminhos que os jogadores podem ir, eles sempre vão ajudar a arrumar um jeito de fazer algo que a gente não tava esperando. Então, pegue as mais prováveis. O que é o mais provável que aconteça? Uma ou duas só e conceitualiza essas. As outras, como você já vai ter lógica, como a gente já viu antes, a própria lógica da questão te ajuda a improvisar, caso você precise, sabe? Você vai ter parâmetros. Então, gasta energia nas soluções que são mais prováveis. E vai deixando espaço que possam surgir outras ali durante a mesa. Não é um livro, tá? Tem que ter espaço pra surgir ali algo que a gente não pensou. Anotar demais nessa fase, escrever muito, como eu disse, é ruim. Porque vai te deixar perdido nessa etapa. Você vai começar a anotar, 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 anotar. E no que você perceber, você perdeu o fio da meada. E aí você vai acabar produzindo muita coisa e depois vai ter muita coisa pra organizar. E vai achar que a preparação é muito tensa. Então, gasta tempo pra pensar e imaginar coisas. Anota só o basicão agora. E algumas dicas pra melhorar e ficar melhor na conceitualização. A principal é não misturar com documentação. Já tô repetindo isso demais porque isso é o que eu fazia bastante, tá? Já tinha ideia, já começava a anotar tudo. Quando eu comecei a separar essas coisas, seguindo as regras do livro, isso me ajudou muito, tá? Lembra que conceitualizar é uma atividade mental. Primeiramente mental. Cria um diálogo mental com você mesmo, sabe? Esse diálogo mental é você conversando com você. Pensa na cena. Ah, então os jogadores vão chegar lá e eles vão estar dentro da corte. E aí eles vão ver que tem uma espada pendurada atrás da parede onde está o rei. E aí você começa a fazer essa ideia. E como que eles vão perceber isso? Não precisa seguir a ordem daquelas perguntas na ordem, não. Você pode ter até as perguntas anotadas no início até você acostumar. Mas vai, deixa fluir essa conversa. É natural, sabe? Começa pelas mais simples porque a resposta dela vai te ajudar a dar a resposta da outra. Ah, então eu não sei, por exemplo, quem que vai ser o inimigo. Então começa, por exemplo, com o quê? Ah, é o quê? É uma espada. Então o que faz sentido ter uma espada? Ah, faz um guerreiro. Ah, opa. Então um guerreiro faz sentido. Você vai respondendo uma e a outra resposta vai vindo automaticamente. Então começa a responder aquilo que é mais simples nesse diálogo mental. E é basicamente isso. A gente vai agora para a documentação, que é a próxima etapa. Você pode fazer isso para as ideias da sua mesa, para desenvolver. Como é que a gente vai anotar isso de fato, para a gente usar na mesa? É isso que a gente vai ver no próximo vídeo, que está aqui no card, aqui para você assistir. É isso que a gente vai ver no card.